E se fala que você nunca namorou com a Xuxa, nunca teve nada, não é possível, cara. Nunca tive nada. Nem os beijinhos. Ela nunca quis nada comigo, a Xuxa joguei o Gae, joguei o Glu, joguei o Rá, mas só veio salsifufu. Só veio salsifufu. A perna de correr, você era foda, meu irmão. Pelé, lá com o Pelé, meu irmão, foi pro Ayrton Senna. Ayrton Senna, cara. Porra, eu vivia, eu corria com o Ayrton Senna, brother, eu conheci o Ayrton Senna. O condomínio com ele, ele com o reloginho, fazia a culpa, porra, ajudava ele a correr, ia treinar, porra, eu lutava jiu-jitsu também nessa época. E eles não tinham ciúmes de você com a Xuxa, viu? Não, não, eu era irmão dela, irmão dela, porra, eu levava a minha namorada lá, porra, a Xuxa me detonava, falava, você não tem futuro nenhum, garoto. Como é que você tá com esse cara? Você não tem futuro. Eu falava, porra, Xuxa, não vou trazer mais ninguém aqui, bicho. Toda mulher que eu trazia lá, e ela é muito verdadeira, a mulher perguntava pra ela, você acha que ele gosta de mim? Você acha que eu tenho futuro? Você acha que eu tenho futuro, a faciência, você quer ouvir mesmo a verdade? Você acha que eu tenho futuro, a faciência, você quer ouvir mesmo a verdade?